Oi gente, meu nome é Valentina Schultz e hoje começa a segunda temporada do Papos e Panelas. Nessa temporada eu vou ensinar minhas especialidades e as receitas mais pedidas por vocês e as que eu mais amo fazer. Então eu não podia começar com outra coisa que não fosse massa fresca. O que me trouxe aqui, sei que te amo mais, mais. Essa receita parece muito difícil, mas é hiper fácil, só vai dois ingredientes, farinha e ovo. Aí você abre um buraquinho no meio da sua farinha e coloca os seus dois ovos. Quebra um de cada vez pra que tiver algum ovo podre não estragar sua massa. A massa fresca foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer com a minha avó. Ela cozinhava bastante e então aprendi a fazer com ela, mas agora a gente não faz mais juntas porque ela faleceu. Mas eu ainda faço bastante massa porque eu adoro, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na cozinha. Olha, você pode fazer tudo na sua bancada, mas se você quiser pode fazer que nem eu fiz aqui no bowl e depois passar pra bancada. Se a sua massa ficar muito seca, você bate um ovo e vai adicionando de pouquinho em pouquinho na sua massa. E se de primeira ela ficar muito mole, você vai adicionando farinha. Sua massa vai estar pronta quando ela estiver homogênea e não estiver mais grudando na sua mão. Então você enrola a sua massa em plástico filme, deixa ela descansando porque senão você vai abrir a massa e ela vai ficar muito elástica e vai voltar. E você vai abrir e ela vai voltar. Então é melhor deixar ela lá de boa, descansando. Agora que a massa descansou 20 minutos, é só abrir em seu cilindro ou com o seu rolo de macarrão. Sua massa vai estar boa quando você colocar seus dedos assim embaixo, você conseguir ver eles. Se você não tiver uma máquina de macarrão, você pode usar um rolo, que vai dar certo do mesmo jeito. Só vai demorar um pouquinho mais e ela vai ficar um pouquinho mais grossa, mas vai ficar mais rústico, vai ficar muito gostoso também. A massa aberta no rolo, ela fica um pouquinho mais grossa. Pra cortar a massa aberta no rolo, é só você cortar ela assim no meio, porque essa daqui ficou muito larga. Então você corta ela no meio, aí você enrola ela bem certinho. Tem que ter bastante farinha aqui no meio pra ela não grudar. E aí você corta ela. Eu gosto muito de fazer massa porque eu gosto muito de comer massa. Então, faça, coma, fico feliz. Se você tiver a máquina, é claro que você pode cortar na sua máquina de macarrão, que é mais fácil. A água tem que estar fervendo. Você coloca um pouquinho de sal. Um pouquinho não, bastante sal. Diferente da massa que você compra, essa massa cozinha muito mais rápido. Essa daqui que a gente acabou de colocar vai cozinhar por 4 minutos. E a que a gente cortou na máquina vai cozinhar por uns 3 minutos. Eu montei meu prato com molho de tomate, mas você pode usar o molho que você quiser. Pode ser pesto, o molho branco, até na manteiga fica uma delícia a massa fresca. Então, semana que vem eu vou fazer um episódio só de molhos. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Comenta os vídeos que você quer ver aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe todas as redes sociais. Até semana que vem. Beijo.